Música 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 Pé do todo cheiro Cabei Caçando uns bichando aqui Cava, vai se envolver? Claro Deixa eu iniciar Na continha Aqui, não é pra entrar Tem munição até umas horas Tem Redutor de chute Tem tudo Vamos lá Dá uma olhada aqui pra cima Ver o que o Dota nos manda Oi, eu tenho uma dúvida Achar uma zena Fala, companheiro Pode levar agora Quantas munições tu quiser Ou ainda é limitado para 30 Tu tem Fala, companheiro Ele tem que passar ozinho Pra ele tirar o dinheiro Porque o meuzinho não vai dar não Atua uns bichos Chamou um alto enquanto no encontro ao o gato que vai chamando nós descendo a lenda é esse amor hoje o peck de missão da si a saque de peques e no decorrer dessas duas semanas semana eu vou fazer ela também em seu inicial é pegar o chamado do sítio que eu saí na reserva entrei no inventário sítio que eu chamo terminando o inventário sítio que chamou de novo quando eu terminei que fui andando carregando a musulosa o sítio que estava embaixo da montanha e viu seu correndo falecido ó que não é fuleiro não né só que não gosta de zoar com nós não e olha a alçazinho marcando até se eu vou lá ver se a gente eu tô olhando aqui eu tenho o dor de viado caudabaca o dor de suína isso aí é daqueles kit que a gente recebe lá que tu baixa grado do lado da ó não é um high score né de 200 e tal ou é cara o tamanho da galera daquele filho do ar é rapaz olha um high score aí moço pra vocês Wendel galera vocês que curtem os high score olha isso ó a gente não vai enrolar né mas de 580 a 620 quilos e marcou de 215 a 235 cara eu vi o começo da galhada achei que o bicho tão era tão bacana mas falha aí Wendel quanto que dá esse bicho cara rapaz o bicho é bruto e tem uma concha até grande eu dá para tirar um feijãozinho da panela e 215 a 235 fale o número aí no 220 220 cabritinho o que que você diz aí moço tá bom é você viu Miguel bem-vindo Miguel a galera que curte a série high score tem mais um alça aí de 200 para galera fale fale cabritinho ele arredondou o peso para mais quando ele chamou eu encontrei a pista e marcou só até 600 quilos quando eu peguei a pista e fui lá localizei o bicho e ajustou para mais ele não ajusta para mais agora a escola fale um número aí cabrita de 215 a 235 cabra 225 ele não tem ele tem uma deformação só na galhada ali que se destaca mas tem boas pontas pontas grandes regulares a galhada é muito bem formada é eu sinto muito de tela que eu aposto aí 222 tá nesse bicho eu acho que vamos lá galera o tonioli faça suas apostas aí ó 584 quilos e 219 cara todo mundo aí ó caminhando nesse bicho ali na linha dos 220 tá e viu né o endo marcou 220 foi o cara que chegou mais perto o cabrinho tinha 25 né e eu apostei pelo menos 220 porque olha a galhada desse filho da regra se não é bacana calma aí eu vou erguer aqui aqui consigo mostrar bem a galhada calma aí quero deixar o carro em cima olha olha o tamanho da galhada do o cara quase em cima da galhada um bom alça aí galera vocês que curtem a série raiz core vão gostar tá mais um alça zinho de 200 aí nada mal no começo até da caçada ainda não é o endo é é e ganhou não é bacana encontrar um bicho é sempre bom encontrar um mim é bom demais e o cabritinho aqui que diz logo aí né até no começo da caçada né tô com dois mil e três mil e duzentos metros então é uma caçada vem dizer iniciando ainda já pegar um bicho desse cara o sol começou bem pra caramba 2k em se andou é isso é dois gatos pegou dois gatos e um raio tá bom pra caramba e o doc ainda deixou a renazinha ali ó moscando aqui ainda tomou também é isso aí ó 219 556 222 220 o edivaldo olha o tonioli deu risada miguel elite a partir de que nível de rastreamento marca o peso do bicho né cara você vai ver o peso acho que a parte do level 5 o 5 nas cagadas né nas cagadas do bicho você já consegue depois disso eu não sei eu sei que o level 12 mostra o tempo né o tempo que eu acho mais interessante é no level 12 e nas pistas de sangue vou tirar foto não só para mostrar o bicho não sei o que 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 não